Toninho, número 13, 22 anos, 1,92m. Léo é o número 14, 18 anos, 1,90m. 3 a 2, o Sírio virou e o Toninho vai lá pra descontar. Não consegue. O técnico do Monte Libro é o professor Edvar Simões. O seu médico, Sérgio Milha. A equipe do Sírio começa com o Marquinhos, número 6,12, 34 anos, 2,5m. Celso, número 10, 22 anos, 2,2m. Teddy é o número 11, 20 anos, 1,80m. Luiz Felipe é o 12, 22, 1,95m. E o número 15, Adriano, 19 anos, 2,3m. O técnico é Dodi. Preparador físico é o Fábio Massoneto. O médico, Calisto Barchaneto. Arbitragem do jogo para José Carlos Afini. O seu fiscal, Geraldo Miguel Fontana. No cronômetro, Mário Araco. A apontadora é a Margarete Santos. E os 30 segundos para a Nádia Labais. O placar do jogo é 5 para o Monte Libro. 3 para a equipe do Sírio. E aí, Guilherme? Bem, Luiz Felipe roubou bem o Felipe. Contra-ataque do Sírio. Pede tempo, Luiz Felipe, porque sente o olho. Tocaram o olho do Luiz Felipe. Trabalha o Sírio, Celso. Olha o Toninho. Bonita bola do Toninho. O Monte Libro vai a 7 contra 3 da equipe do Sírio. Faltando 18 e 20 para acabar este primeiro tempo. Dois pontos do Toninho do Monte Libro. Celso. Luiz Felipe. Olha o Felipe. Vale 3. Bonita bola de Luiz Felipe. Meia dúzia para a equipe do Sírio. 7 para o Monte Libro. 3 pontos de Luiz Felipe. É o número 12 da equipe do Sírio. Olha o Guilherme. Vale 3. O fim da bola do Guilherme é 3 de lá, 3 de cá. 10 para o Monte Libro. Meia dúzia para o Sírio. Bem, Marquinhos. Dois mais para o Sírio. 8 o Sírio. 10 o Monte Libro. É um jogo corrido, movimentado, muito bonito. Aí, Zé Mauro. Dois mais, Monte Libro. No 12 e 8. É um jogo rápido e de excelente aproveitamento até agora, hein? Excelentes oportunidades sendo criadas e muito bem aproveitadas. Olha o Celso. Paulo. Do camisa número 15, Adriano. Pivô da equipe do Sírio. Trabalha, Guilherme. Cadu. Léo. Condução de Léo. É bola para o Sírio que rapidamente se movimenta com o Ted. Celso força. Saída de bola é Monte Libro para reiniciar a jogada. Faltando 16 e 48 para o final deste primeiro tempo. Monte Libro no 12 e 8 para a equipe do Sírio. Nesta segunda, ao vivo, 10 e 15 da noite, esporte e opinião. Você faz perguntas pelo telefone. Palvada de Cadum. Guilherme. Zé Mauro. Condução de Zé Mauro aponta o Fontana. É o árvore do jogo. Ginásio do Monte Libro no Torneio Grande São Paulo. É o preparação. Reunindo equipes da capital. As equipes do interior jogam em um outro grupo. E depois já virá o confronto. E nós teremos então o campeão do preparação 86 e depois o campeonato paulista. É a divisão principal do basquete paulista. Felipe. Três segundos dentro do garrafão. Tranquilo, Opini. A filha é o fiscal do jogo. A arbitragem é composta por um árbitro principal e um fiscal. Doninho mais dois, Monte Libro no árbitro. Geralmente acompanhando uma jogada de um lado da quadra. O fiscal do outro. Um mais em cima. O outro mais embaixo. É claro que tudo está num plano. Não acompanha as equipes indo e outras as equipes chegando ao garrafão. Olha o Celso. Briga, Celso. Tentava o Marquinhos. Recuperação foi do Léo. Contra-ataque do Toninho. Pintou o Felipe. Tentava o quê? Recuperação bonita do Luiz Felipe. Ele está jogando para o Luiz Felipe, que está lá na arquibancada. Nenezinho de quatro meses. Dois pontos do pai Luiz Felipe para o Felipinho. Ele faz e olha para a arquibancada. Está certo. Está jogando para o Felipinho. Aí o Guilherme. Cadu. Léo. Tem o Léo no gancho, hein? Dezesseis para o Monte Líbano. Dez para a equipe do Sírio. Quinze minutos, oito segundos para o final de primeiro tempo. Ginásio do Monte Líbano. Torneio da Grande São Paulo. Segunda, sexta, ao meio-dia. É hora de esporte. Trinta e cinco minutos. Contudo sobre todos os esportes. Felipe, três pontos mais da equipe do Sírio. Treze agora. É de três pontos a vantagem do Monte Líbano, que desce com o Toninho. Zé Mauro. Dois mais, dezoito, Monte Líbano. É ponto para lá e para cá toda hora. Está bonito o jogo. Eu repito, um alto índice de aproveitamento. Marquinhos passou, você viu, fala bastante a experiência. Ed, Felipe, Ed. Olha o Adriano. Brigava com o Cadu. Monte Líbano bola. Aos sábados, três e meia da tarde. Esporte aqui pela RTC. Grandes momentos do esporte, apresentando segunda divisão, apresentando basquete, apresentando, enfim, um mundo de atrações para você todos os sábados, às três e meia da tarde. Aos domingos também. Três horas, o Esporte Visão. E às oito da noite, o domingo esportivo. Demauro. Toninho não deixou sair. Demauro. Olha o Ted. Boa. Celso Dória. Falta. De Léo ou do Guilherme? Do Léo. Primeira dele no jogo. E a primeira coletiva do Monte Liba. Felipe. Adriano. Luiz Felipe, puxa o contra-ataque, faz a pinta. Perto do domínio da bola. É um jogo muito corrido, hein? Mas muito corrido mesmo. Olha o Zé Mauro. Zé Mauro atuou até a temporada passada pela equipe do Sírio. Agora está aqui no Monte Liba. Bem, Luiz Felipe, hein? Dezoito a dezoito. Está tudo igual no ginásio do Monte Liba. No é o torneio preparação da Grande São Paulo. Trabalha Toninho. Léo. Chuta. É canhoto. Você viu aí. Marquinho bem o pivô. Trombou com outro pivô que foi Zé Mauro. O Guilherme não chegou. A lateral é para o Sírio. Segunda, 10h15 da noite, Esporte Opinião. Você participa fazendo perguntas pelo telefone. Afinal, concorre a muitos prêmios. E participa, deixa que é uma grande entrevista coletiva. Até ele tentava três, não conseguiu. Brigar lá o Adriano. Marquinhos. Valeu. Sírio vira. Vai para 20 pontos aqui no ginásio do Monte Liba. Você acompanha o pivô Marquinhos no lance livre. Vem Marquinhos. 21 para a equipe do Sírio. 18, Monte Liba. É o jogo da Colônia. É o clássico da Colônia. Cadu. É Tete. Marquinhos. Felipe. Tentava o Adriano. Toninho na cobertura. A bola saiu. Mas é lateral para a equipe do Sírio. Tete. Cadu. Perdeu a bola. Cadu. Boa recuperação do Celso. Pinta de Tete. Soltou. Dois mais para a equipe do Sírio. Vinte e três para a equipe do Sírio. Dezoito para o Monte Liba. Onze e trinta e cinco para o final deste primeiro tempo. Bela bola para o Léo. Soltou o canhoto. Caiu. Dois mais Monte Liba no que vai a vinte. Que bonito o jogo, hein? Segunda, sexta ao meio-dia é hora de esporte. Trinta e cinco minutos com tudo sobre todos os esportes. Pede. Celso. Marquinhos. Outra vez Celso. Filipe está pedindo. Recebeu. Olha o Tete. Demora a chutar a equipe do Sírio. Tem cinco segundos para tal. Falta de Guilherme, número quatro. Marquinhos, dois e cinco. Guilherme, um e oitenta. Guilherme tentou ganhar na moral. Cometeu a falta. Segunda falta dele no jogo. A terceira coletiva do Monte Liba. Filipe, Tete, Filipe, Celso. Marquinhos. Guilherme. Fez o passe para Toninho. Era para Cadu, mas interceptou bem Adriano. Passe longo para o Tete que não conseguiu dominar a bola. O jogo está veloz demais. Guilherme cadenciando o Monte Liba. Monte Liba no vinte e vinte e três para a equipe do Sírio. Dez e quarenta para o final do primeiro tempo. Tem três faltas coletivas no Monte Liba. Duas a equipe do Sírio. Cadu. Trabalha o time azul do aeroporto. Olha o Zé Mauro. Dois pontos mais para o Monte Liba. Vinte e dois Monte Liba no vinte e três Sírio. O Sírio virou o jogo, ampliou no placar. Só que não soube manter a distância. O Monte Liba mais uma vez encosta. Ele que já esteve à frente do placar. Pede. Desperdiçou. Adriano deixa sair. Pede. Pede. Olha o Dória. Celso, Dória. Dois pontos mais. Para a equipe do Sírio. Vinte e cinco agora. Olha o Guilherme. Essa daí chorou e não caiu. Marquinhos bem no pivô. Ou bem no pivô, né? Demora tranquilo. Enterrou. Vinte e quatro Monte Liba no vinte e cinco para a equipe do Sírio. Segundo ao vivo, dez e quinze da noite. Esporte opinião. Esse é Ted Arbando Chocata de número um da equipe do Sírio. Celso. Roda. A equipe do Sírio, passes curtos. Troca de bola, tentando envolver a marcação flutuante aí do Monte Liba. Cadu roubou. Toninho vai fazer. Pintou o Felipe. Bem o Adriano no toco, só que cometendo falta. É a quarta falta coletiva do Monte Liba. A mesa disse que não. A mesa disse que é a terceira falta. Então não... Guilherme não tem duas, como anotaram anteriormente. Tem uma. Tem uma mulher ou uma... Aliás, foi a falta do Sírio. Tá certo, tá certo. Três faltas coletivas do Sírio, três do Monte Liba. Confusão foi nossa. Dois Felipe. Ted. Dória. Vale três se cair. Recuperação do Léo. Abertura com Guilherme. A conclusão anterior foi que o mesmo atleta do Sírio que havia sofrido a falta anteriormente havia cometido uma falta. E aí eu tava computando, ó. Aí vem o Zé Mauro, hein. Oito minutos, vinte segundos pro final deste primeiro tempo no ginásio do Monte Líbano. Bem, o Adriano, hein. Parou com uma mão, bateu bola, foi lá, fez a sexta. Dois mais pra equipe do Sírio. E ainda chuta no lance livre. Quarta falta coletiva do Monte Líbano. Adriano. Chutou. Não caiu. Léo na recuperação. Guilherme. Léo. Léo. Marquinhos. Felipe. Bem, o Dória. Tava livre, recebeu, só que foi pra cima de todo mundo do Monte Líbano. E ainda conduziu a bola. Perdeu o domínio, recuperação do time azul. Cadu, aqui na ala esquerda, vai começar a jogada. Deixa com o Guilherme. Armação de jogada número quatro. Este é o primeiro jogo do técnico Edivar Simões. Neste torneio da Grande São Paulo, o Edivar estava de férias. O Cadu também. A equipe está sem o Israel Pipoca, o André e o Maurício, a seleção brasileira. E sem o Sérgio, que está no departamento médico, tratando do joelho. E a equipe do Sírio, certamente sentindo a falta do Paulinho Vilas Boas. E também do Rolando, que acabou indo para a equipe do Sírio. Enfim, são equipes se preparando para o grande campeonato paulista de 86. Este é o preparação, o torneio da Grande São Paulo. Recuperação do Monte Líbano, tentando dois pontos mais. Adriano aí, brigando, pivô. Falta. 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 Marquinhos. Recuperação do Toninho. Guilherme está livre na direita. Toninho vai sozinho. Optou agora pelo Guilherme. Bate-bola o Monte Líbano. Toninho. Vale três se cair. Zé Mauro. Caiu um pouco o aproveitamento do jogo, hein? De bom, mas já foi melhor. Luiz Felipe, dois mais para a equipe do Sírio. 31 a 27. O Sírio vai vencendo ao Monte Líbano. Monte Líbano tem cinco faltas coletivas. Três tem o Sírio. Seis e quinze para o final deste primeiro tempo. Seis minutos, quinze segundos. Léo. Falta. Falta de Luiz Felipe. É um jogo equilibrado, hein? Quanto alto não apitar. Final não dá para dizer quem é o favorito. São sempre jogos equilibrados. E com um detalhe, né? A rivalidade é tão grande. Embora seja todo mundo da mesma colônia. Aí dois mais para o Sírio. O mesmo equipe estando muito superior à outra, tecnicamente, taticamente. Quando as duas se encontram, há um equilíbrio muito grande. E é isso que dá força para o clássico. Olha o Adriano. Soltou. Dois mais para a equipe do Sírio. 35 o Sírio, 30 o Monte Líbano. Lá vai Toninho, tentando descontar. Foi curta. Zé Mauro brigou. Soltou. Dois mais, Monte Líbano. 32. 32, Monte Líbano. 35 para a equipe do Sírio. 5 e 11 para o final deste primeiro tempo. De Mauro. 33. Monte Líbano. É de dois pontos a vantagem do Esporte Clube Sírio. De segunda a sexta ao meio-dia é hora de esporte. 35 minutos com tudo sobre todos os esportes. Aí Celso Dória puxando a bola. Este é Luiz Felipe. Outra vez Dória. Felipe. Tentava três. Léo. Desperto Léo. Guilherme. Tinha Cadon, preferiu Toninho. Dois pontos mais, Monte Líbano. Agora está tudo igual. 35 a 35. 4 e 30 para o final deste primeiro tempo. Felipe. Praterde. Este é o torneio Grande São Paulo. É a preparação para o Campeonato Paulista. Primeiro as equipes de... de São Paulo Capital e Grande São Paulo. E na outra chave as equipes do interior. Campinas, Rio Claro. Franca. Olha aí. Bola presa. Será que isso é jogado ao ar? E vai haver a disputa, é claro, entre os atletas mais altos do jogo. Olha o Felipe. Solta Luiz Felipe. Dois mais para a equipe do Sírio. 37 Sírio. 35 Monte Líbano. 3 e 55 para o final deste primeiro tempo. Guilherme. Era para o Cadon. Passa e telegrafado. O Felipe toca para fora. É lateral Monte Líbano. Cadon. Toninho. Falta de Celso Doria. É o 10 da equipe do Sírio. É a sexta coletiva da equipe vermelha e branca. São vizinhos, inclusive, né? Estão na mesma avenida. Indianópolis. Cadon. 3 pontos mais Monte Líbano. 38. Vira o jogo novamente. 38 Monte Líbano. 37 para a equipe do Sírio. Tem cinco faltas coletivas no Monte Líbano. Tem meia dúzia. Esporte Clube Sírio. Torneio da Grande São Paulo. Preparação para o Campeonato Paulista 86. Ted. Adriano encostou para o Celso. Outra vez Ted. Marquinhos fazendo o peão. Doria solta dois mais para a equipe do Sírio que vai a 39. Boa finta do Léo. Só que Ted na passagem cometeu a falta. Fica sentindo o antebrafo direito. E a posse de bola para o Monte Líbano é em lateral. Uma vez que era uma construção de jogada de ataque e não uma ida direta para a sexta. Então a falta é em lateral. Se fosse uma ida direta para a sexta seria obviamente o Lance Líbano. Cadu um vale 3. Bico. Zé Mauro. Cadu um. Opa. Tombo feio, hein? Jogo muito bonito. Corrido, disputado, bom aproveitamento, jogadas interessantes, veloz. É um jogo que agrada. Felipe. Adriano. Em cima do Zé Mauro. 41 para a equipe do Sírio. 40 para o Monte Líbano. Guilherme. Léo. Pediu uma falta ali o Sírio. Mais o Léo. Normal. Chutou. 2 mais. Monte Líbano. 4-2 Monte Líbano. 4-1 Sírio. 2 e 25 para o final deste primeiro tempo. Celso, Dória. Felipe. Olha o Marquinhos. Felipe. Dória. Ted. Esse é Adriano. Cadu um. Contra ataque da equipe do Monte Líbano. Patoninho. Chuta dois mais. 44 Monte Líbano. 41 Sírio. 1 e 50 para o final do primeiro tempo. Dinásio do Clube Atlético Monte Líbano. Clube que passou a existir em 1934. Ed. Olha a briga aí. Cadu ganhou. Guilherme. Zé Mauro. Solta. 2 mais Monte Líbano. 46 Monte Líbano. 41 Sírio. 1 e 15 para o final do primeiro tempo. Você viu. Foi um jogo tão gostoso que o tempo passou sem sentir. Dória. Vem o Felipe. Porque a bola não caiu. Melhor Guilherme. 50 segundos para o final. Doninho. 2 mais Monte Líbano. O clássico do torneio. Preparação. Torneio da Grande São Paulo. Felipe. É o Sírio trabalhando. Marquinhos. Celso. Não dominou. Léo na recuperação. 32 segundos para o final do primeiro tempo. Guilherme. Cadu. Cadu. E armador. É o número 15 da equipe do Monte Líbano. Aqui da casa mesmo. Sendo formado aqui. Mais um juvenil na equipe do Monte Líbano. Agora o número 8. O Daniel. 18 anos. 1,93m. É ala. Saiu Cadu. Vai dar uma descansada. São as duas primeiras alterações deste primeiro tempo. Entrada do chocolate número 15. E do Daniel número 8 na equipe do Monte Líbano. O Sírio começou o primeiro tempo e parece que vai terminar esta etapa inicial com a mesma equipe. Restam sete segundos para o final. A paralisação é devido a quadra que está molhada. Estão enxugando. Iniciado o jogo em lateral para a equipe do Sírio. Marquinhos recuperou o Toninho. Ainda dá para fazer, hein? Felipe toca para fora. Dois segundos para o final deste primeiro tempo. Toninho. Tem que chutar logo. Não dá. Se cair não vale mais nada. Termina o primeiro tempo. 48 o Monte Líbano. 41 para a equipe do Esporte Clube Sírio. Subindo a bola para mais 20 minutos de Monte Líbano e Esporte Clube Sírio. A torreia de preparação da Grande São Paulo. Começa bem o Monte Líbano na segunda etapa. Traia 50 pontos contra 41 do Esporte Clube Sírio. O primeiro tempo terminou. 48 para o Monte Líbano e 41 para o Esporte Clube Sírio. 41 para o Esporte Clube Sírio. Essa é o Sudória. Marquinhos. Marquinhos. Pede. Felipe. Cadu. Toninho. Falta de Marquinhos. Aponta o Geraldo. Fontana E Toninho vai para o lance livre 51 Monte Líbano Tem mais um Toninho 52 Monte Líbano 43 para o Esporte Clube Sírio 18 e 50 para o final de jogo Alto Reio Grande São Paulo Preparação para o Paulista 86 Divisão principal 2 mais Celso Doria Número 10 para a equipe do Sírio 45 Sírio 52 Monte Líbano Guilherme Curta a bola Sem direção Celso Pede Felipe Pede outra vez Marquinhos Celso Insiste muito A equipe do Esporte Clube Sírio Nesta jogada E dá certo Agora o Monte Líbano Tem 52 E o Sírio tem 48 Guilherme para cada um Zé Mauro Marquinhos recupera Joga com o Luiz Felipe Olha o Felipe Falta de ataque do Luiz Felipe Meu amigo Apini Altamente discutível Essa marcação 17 minutos 35 segundos para o final de jogo no ginásio do Clube Atlético Monte Líbano Olha o Luiz Felipe Bonita arrancada Solta para dois pontos mais da equipe do Sírio Que vai a 50 contra 52 do Monte Líbano Cadum Celso Doria ganha Marquinhos lança Adriano Felipe chuta da linha dos três pontos e perde Cadum recupera Pinta Mais um Vem Cadum Guilherme Guilherme Pintou Chutou Toninho brigando Zé Mauro Léo deixou com o Guilherme É Zé Mauro Bem Zé Mauro 56 Monte Líbano 50 para a equipe do Sírio 16 minutos para o final Pintou Ed Felipe Marquinhos Ted Bonita bola de Ted 52 para o Sírio 56 Monte Líbano Tem duas faltas coletivas O Sírio Nenhuma ao Monte Líbano Nesta etapa de número dois Faltam 15 minutos 30 segundos para o final de jogo aqui no Monte Líbano Guilherme Zé Mauro Os dois mais Monte Líbano Agora o Monte Líbano vai imprimindo O ritmo mais forte ao jogo Mais consciente Das suas pretensões Marquinhos Bem Marquinhos 54 para a equipe do Sírio 58 Monte Líbano 15 para o final de jogo Marquinhos recupera Que jogo hein Felipe Andou Pediu a falta Luiz Felipe? Talvez Um lance muito rápido Zé Mauro Mão na tábua do Adriano Você viu aí dois pontos mais para a equipe do Sírio Que chega a 56 pontos Contra 58 Monte Líbano E o Sírio mexe pela primeira vez no jogo Entra o número 14 Nathan 19 anos 1,97 Ala Trabalha o Monte Líbano Trabalha o Monte Líbano Guilherme Vale três de cair Técnica no banco Esporte Clube Sírio Guilherme no lance livre 59 Monte Líbano 56 Sírio 60 para o Monte Líbano 62 a 0 56 5 62 Sírio 14 minutos para o final de jogo Felipe Tentava os três Cadum brigava com o Nathan Fontana da lateral Bola Sírio que sai jogando aí Adriano para Luiz Felipe Nathan Bem Nathan Ganhou o rebote Fez mais dois Para a equipe do Sírio 58 agora 60 para o Monte Líbano Uma falta coletiva O Monte Líbano 4 para o Sírio 13 e 40 Para o final de jogo Pau de ataque Metida pelo Cadum É a terceira do Cadum A segunda coletiva Do Monte Líbano Nesta etapa de número 2 Ed Luiz Felipe virando para Ted Felipe Nathan Olha o Guilherme Outra vez Guilherme Ganhou o pequenino Guilherme Fazendo dois mais para o Monte Líbano Pequenino em termos 1,80 Aí Ted Outro de 1,80m no jogo Nathan Ted 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 recuperou Marquinhos Fazendo giro Nathan Ted Mel no tapinha Cadum Fez a finta Em cima de Ted Passava para Toninho O corte do Felipe Recuperação de Adriano Para a equipe do Esporte Clube Sírios 62,62,62 a 2 Monte Lema 58,58 Círio Olha o Marquinhos Dois pontos mais para a equipe do Sírio Que chega a 60 E falta do pivô Zé Mauro Em cima do pivô Marquinhos Marquinhos chuta o lance livre E aproveita 61,61, Sírio 62, Monte Líbano 11,50 para o final Bem o Luiz Felipe Andor Entrando no jogo Chutando mal Felipe na recuperação Confirmando o placar do jogo Para você 11 minutos 40 segundos Para o final De partida No Clube Atlético Monte Líbano É o torneio Grande São Paulo De basquete Categoria principal O Monte Líbano Tem 62 pontos O Sírio Tem 64 Quatro faltas coletivas Para cada equipe Este é Andor Amador da equipe do Sírio Felipe Andor Gasta o tempo o Sírio Natan 5 segundos para o chute Felipe Marquinhos tentava o rebote Melhora o Zé Mauro Saída com o Cadum Passa esticada para Toninho Parou Guilherme atrás Fez a finta Enfiou para Toninho Outra finta em cima do Natan Virada para Cadum Vale 3 se cair Deu bico Zé Mauro brigando Marquinhos também Melhora o Natan Tranquiliza para o Sírio São jogando Fez a finta Abre com Andor Na aula direita Trabalha a equipe do Sírio Esticada agora para Luiz Felipe Outra vez Andor Armação jogada aí Na cabeça do Garrafão Ala esquerda para Luiz Felipe Alta Alta do Léo Camisa 14 do Monte Líbano É a quinta coletiva do Monte Líbano 10 e 25 para o final de jogo Mais uma para Adriano Colossalzinho Natan Sai jogando Cadum Abrindo para Guilherme Este é Cadum Outra vez Toninho Léo Cadum Léo sozinho Sozinho embaixo da cesta E dois pontos mais Monte Líbano 64 65 Sírio Tandor Felipe Natan Bem Natan 67 Sírio Zé Mauro E Cadum aqui Sai em lateral Zé Mauro Deixou escapar a bola Andor puxa o contra-ataque Abre com o Natan E o Sírio chega a dois pontos mais A equipe do Monte Líbano nesse torneio da Grande São Paulo Perdeu para o São Bernardo Palmeiras e Português Ganhou do Pinheiros e perdeu do Pirelli Perdeu de um ponto apenas Tem portanto Em cinco jogos Quatro derrotas e apenas uma vitória A equipe do Sírio bem melhor Tem quatro vitórias e apenas uma derrota Foi para o Corinthians 102 a 92 Mais venceu a Portuguesa por 105 a 93 Venceu o Continental 9067 Venceu o Palmeiras 103 a 81 E venceu o Pinheiros 95 a 72 Essa é a partida de volta das férias Cadum Edivar Simões É o Monte Líbano se reencontrando Explicou o lance Por que isso valeu Por que tem que ser daquela forma E o Zé Mauro chutou Fazendo o Monte Líbano chegar a 65 Contra 70 do Esporte Clube Zírio 66 Monte Líbano 70 para o Sírio Edivar reclamou muito lá na mesa Está gostando do trabalho da vitragem Mas isso é muito comum no basquete Natan Toninho bem Guilherme Roubada do Andor em cima do Zé Mauro Guilherme salvou a Pátria por ali Só que passou mal toda a vida Ganhou outra vez o Guilherme Soltou Marquinhos bem no rebote defensivo Abre com o Andor Chega a bola até Luiz Felipe Pela aula direita Atrapalha o Sírio Aperta a marcação Monte Líbano Ou fecha o garrafão Aí o técnico Edivar Simões Reclamando Tentando melhorar O moral da equipe Tentando dar mais gás Para o Monte Líbano O Timbar também O lance livre aí do Luiz Felipe Em cima Edivar que estava calmo Tranquilo no banco Agora de forma mais efetiva Passa a trabalhar no jogo Toninho Guilherme a jogada Quatro do Monte Líbano Aparece Cadu Infiltrava Toninho Mas a bola foi interceptada Cuidado para Cadu Linda Cadu Bonita jogada do Monte Líbano Que chega a 68 contra 71 do Sírio Foi um lance muito rápido Muito bonito Muito inteligente Uma variante aí da jogada a quatro Olha o Toninho Encosta o Monte Líbano Chega a 70 Tem 71 A equipe do Sírio Vandó bate bola e pede calma Tenta organizar a equipe do Sírio É Felipe Vandó Felipe Olha o Andó Linda a bola do Andó 74 agora para o clube do Sírio O Andó ganhou moral Recuperou a bola Felipe Forçou 76 para a equipe do Sírio 70 para o Monte Líbano Estava encostado É um jogo de muitas alternativas Está certo que as equipes apresentam falhas Estão ainda numa fase de aprimoramento Estão trabalhando Estão se acertando Mas é um jogo gostoso De ser visto Alegre Corrido Todo mundo com muita disposição Olha a briga pela bola Adriano Passa por baixo para o Andó Andó Felipe Cinco minutos Cinco minutos Cinquenta segundos para o final de jogo Outra vez Felipe Andó Marquinhos Zé Mauro Recuperação do Sírio Começa a errar muito no jogo De forma frequente Ou seguida A equipe do Monte Líbano E desses erros vai se aproveitando o Sírio Para abrir o marcador Pede tempo agora de Varso e Bois Segunda ao vivo Tais e 15 da noite Esporte Opinião Aqui pela RTC A imagem de São Paulo Filipe Aproveitou? Também a segunda Chega a 80 pontos A equipe do Sírio Contra 70 do Monte Líbano Zé Mauro Dois lances livres para o pivô Zé Mauro Que chuta a primeira E aproveita 7-1 Monte Líbano Cinco minutos Oito segundos Para o final de jogo Deu o bico Andor Marquinhos Vem Marquinhos 82 Para o Sírio 71 Monte Líbano A equipe do Sírio 4 e 40 4 e 40 Para o final de jogo Celso Doria Marcar de perto Pelo Cleo Cleo Vitória Marquinhos Adriano Fez o giro Soltou a recuperação de Cadum Trabalhando bem como pivou o Cadum Guilherme 73 Monte Líbano 82 Para a equipe do Sírio Sai Andor Retorna Ted E é tempo do técnico Elivar Simões Edivar pediu Tempo A mesa é teu Vamos te falar Tanta reclamação Tudo muito claro Edivar pediu Estou conversando Aqui no lance livre está Toninho 76 Monte Líbano 82 O Sírio O Sírio Chega a 84 Contra 76 Monte Líbano Ed Ed Olha o Adriano Marquinhos Celso Marquinhos Felipe Olha o Dória Sozinho O Celso Sozinho 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 86 Para a equipe do Sírio 76 Para o Monte Líbano 3 minutos Para o final de jogo É o torneio Grande São Paulo De segunda a sexta Marquinhos 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 Celso Celso Dória no lance livre Errou Errou a primeira Errou a primeira Mas não erra a segunda 87 Para a equipe do Sírio 78 Monte Líbano Marquinhos Marquinhos Celso Dória Dois minutos Para o final Número 15 É o chocolate 17 anos 1,95 Tempo solicitado Pelo Dória Técnico Do esporte Globiscito FTC A imagem De São Paulo Aí Marquinhos Pede Vai acabar o jogo No ginásio do clube Atlético Monte Líbano Estamos Nos últimos instantes Aqui no Monte Líbano Da câimbra No TED Na perna direita 78 Para o Monte Líbano 87 Para o clube Sírio Ed Aproveitando aí O lance livre 88 Sírio 78 Monte Líbano 89 Para a equipe Do Sírio Agora Acredito que O placar Já esteja Fechado Já com a vitória Para o Sírio Guilherme tentou aí Descontar Não foi feliz O Sírio Ganha a bola Gasta o tempo Um minuto Para o final Não dá Para tirar 11 pontos Em um minuto Não sei que Dê muita sorte O Monte Líbano Passa 4 De 3 pontos Celso Felipe 50 segundos Para o final Olha o Luiz Felipe Ganhou bem Sete Outra vez O TED Se não está bem Tem que sair Dar um tempo Lá fora Uma recuperada E depois voltar Para a quadra Ficar aí amarrando O jogo Faltando 40 segundos Com o placar Praticamente definido É que não tem nada a ver Retornando Na equipe Do Esporte Clube Sírio Para descansar o TED O outro amador Da equipe Andor Finalzinho de jogo No Clube Atlético Monte Líbano Monte Líbano 78 89 Para a equipe Do Sírio Após um primeiro tempo Só Caica A mensagem Sim Obrigado.